Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática, mais uma vez aqui com vocês pessoal compartilhando aqui com vocês informações numismática aqui no canal Museu Raridade Numismática. Pessoal hoje eu quero tá compartilhando com vocês essa minúscula moeda né, como vocês sabem é uma moeda aí do plano real que é uma das menor moeda aí do plano real, essas aqui de um centavo né, como vocês já sabem. Eu quero tá compartilhando valores dessas moedas, entendeu? No caso essa aqui é a de... eu quero tá compartilhando valores e também tirando dúvida de alguns inscritos aí do canal, beleza pessoal? Como vocês podem ver, ela é uma moeda bem minúscula, com a ponta do dedo praticamente eu tampo ela... ela... essa aqui é de 2000. Pessoal, a dúvida que eu vou tirar, que eu quero tá esclarecendo, é em relação à cunhagem. Tem muitos que pensam que é de 99 e é a mais baixa né, que tem a cunhagem mais baixa. E não. Aqui tem a cunhagem mais baixa, essa aqui de 2000 né, essa de 2000 aí ela... ela tem apenas 88.256.000 moedas né, enquanto a de 99 tem 104.874.000 unidades. É... eu vou passar pra vocês o valor né, dessa moedinha aqui de 2000. E... segundo lugar pessoal, vem essa aqui, que é a de 99 que eu acabei de falar. A de 99 aqui, ela tá em segundo lugar, é questão de cunhagem né, porém, em valorização em alguns catálogos, ela tá mais alto o valor dela. Essa moeda aqui ó, eu boto ela aqui do jeito certo pra fazer o giro dela. Ela é uma moeda normal né, como vocês podem ver. Vou botar outra aqui, retinha aqui com ela. E essa aqui, ela tem uma pequena inclinação. Então essa moeda aqui pessoal, ela já agrega um valorzinho. Quase que ela bate uma reversa horizontal. Mas ela não é uma reversa horizontal pessoal, 100%. Entendeu? Mas ela é uma moeda que já agrega aí um bom valor no mismático. Vou fazer o giro dela aqui pra vocês. Entendeu? Vou fazer o giro e bota ela direitinho aqui. Ela dá uma pequena inclinação. Como vocês podem ver aí ó. Ela é inclinada pra direita pessoal. Só que não tem ela inclinada no catálogo né. Eu poderia tá mostrando o catálogo de erro. Essa inclinação dela. Mas vamos para o valor dessas moedas normais pessoal. Vamos para os valores delas. As duas moedas mais valiosas em relação a cunhagem de um centavo da segunda família. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui pra vocês terem conhecimento agora. Segunda família do... Segunda família de moeda de real. Janeiro de 1998 a 2017. Pedro Alves Cabral. Aço revestido de cobre. 2,43 gramas. Bem pequenininha aí pessoal. 17 milímetros de diâmetro. Agora vamos aqui para os valores. Então pessoal. Como vocês podem ver. Um centavo. 1999 né. Ela no... Tem ela aqui no... Três valores. Se divide em três valores. Como eu sempre falo. MBC. Soberba. E FC. No caso do estado de conservação. Como se encontra essa minha. Ela tá... O valor dela é 50 reais. Ela normal. 70 reais. Ela está de conservação soberba. E 100 reais. Estado de conservação FC. Beleza pessoal. Agora vamos aqui para o valor da moeda de 2 mil. Um centavo. 2 mil né. Vamos aqui para os valores dela. 30 reais. MBC. 50 reais. Soberba. E 80 reais. Estado de conservação FC. Esses são os valores aí dessas... Dessas moedinhas que eu tô compartilhando com vocês. E questão da cunhagem. Que muitos pensam que a 99 tem a cunhagem mais baixa né. E não é. É de 2 mil. Porém. A de 99 tem o valor mais alto. Eu não sei porque. Mas... Parece que a moeda de 99 já levou essa fama aí. De ser mais alto o valor. Então pessoal. É isso aí. É... Um videozinho curto aí. Para estar compartilhando com vocês. Essas duas moedinhas. As duas moedas de 1 centavo da segunda família. Da cunhagem mais baixa né. Em relação de cunhagem. As duas são as mais valiosas. É... Eu poderia estar mostrando ela no... S99. É... Inclinada. Mas não tem catalogada né. Vamos ver no próximo catálogo aí. Se vai ter ela inclinada. Beleza pessoal. E... Para você que está começando a colecionar agora pessoal. As duas moedinhas de 1 centavo. Essas aí são as principais que você tem que ter na sua coleção. 99 do Rio. Beleza. Então agradeço a todos vocês. Por ter acompanhado o vídeo até o final. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.